Vamos falar sobre uma famosa que disse que investe na bolsa e descobriu que na verdade ela faz investimento, não é no mercado financeiro não, mas é em bolsas de grife. Bolsas de luxo. Ah, não foi só investidora da bolsa, não, é bolsa de grife, né? Sim, adivinha quem é? Quem que é? Quem é ela? Sou rica! Luciana Chimenez? Eita, muito rica. Ela tá diferente aqui? Tá bonita, né? Tá segurando aí uma das bolsas mais caras, inclusive essa que ela tá segurando aqui, ó, no crocodilo aqui, fica no cofre, dentro do closet, guardado, ó, é, que essa é a mais cara de todas, viu? Pois é, a Luciana Chimenez, ela contou que compra bolsas de grife porque ela gosta e também porque faz um investimento. Depois ela revende por um valor bem maior do que comprou, viu? Ela disse que uma dessas bolsas aí chegou a valorizar 83%. Ela disse o seguinte, bolsas de luxo são bens que valorizam, como joias, casas e outros bens, é? As pessoas acabam fechando muito a visão vendo só algo para esbanjar, mas com ela não, viu? Ela vê como um bom negócio. Ela deu uma entrevista pro Matheus Matzafera e mostrou aí um pouquinho dessa coleção, viu? É, tem bolsas aí de marcas muito famosas, as marcas queridinhas das famosas, que pode chegar a 500 mil dólares uma bolsa, viu? entre 9 mil dólares a 500 mil dólares. Vamos ver. Olha essas bolsas dela, mamãe. Essa aqui é super diferente. Uma Chanel? É. Essa aqui eu tava pensando em vender, porque eu tava na mora, na mora. Não sei. Vender. É. Mas é bom vender, recicla. É, recicla, né? Você vende, recicla. Aí compra outro. Gente, olha aqui. Quantas Hermès ela tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Essa eu contei? Contou. Dezoito. Dezoito e Hermès ela tem. E sem contar que ela tem uma de croco que fica no cofre. Ai, e outra de croco. Gente, olha essa bolsa. Luciana. Sim, isso aqui é um apartamento. Não é um apartamento, é uma cobertura. Você sai com ela na rua? Não, ela gosta de morar em casa. Gosta de morar em casa. Ela tem medo, né? Ela não gosta de ir pra rua. Ela não gosta. Vim, mas você nunca usou ela? Ela fica em casa. Não, mas fala, velho. Você nunca usou? Não, eu sei. Daqui pra algum lugar, devem ir pra algum lugar pra casa. Não é uma bolsa. Você fala assim, é, vou no salão, depois vamos sair um monte. Ela não sai daqui. Você guarda todas as caixinhas? Você acredita que eu jogo tudo fora? Pode dar pra mim? As caixas. Mas dá pra mim. Mas dá pra dar. Mas por que você guarda elas? Você gosta? Eu gosto. Eu acho que fica mais organizado. Tentando organizar, mesmo assim, não consigo. Podia dar um ataque, eles tiram as coisas. As pessoas tiram. Eu queria que tivesse tudo original. Como assim, tudo original? Por exemplo, eu fiquei bem chateada. Outro dia até peguei a minha bolsinha e ela tá sem a capa de chuva dela. Porque ela tem uma capa de chuva, você pega a chuva, destrói. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque se algum dia você quiser vender, ou se eu quiser, sei lá, essa aqui também é uma Hermes, eu adoro essa aqui também. Então eu vou ter que comprar mais dessas aqui, porque a gente tá mais na praticidade no momento, né? Ninguém tá querendo muito. Então, olha, é super prático essa bolsa. Ó. Tá, e aí você tem que conseguir guardar as coisas. E aí, gostou? Esse aí é um closet, meu, amigo dos sonhos. Tem quantas bolsas? A mulherada Pia. Dessa daí, nenhuma. Não, mas... Quer me dar de presente? Eu acerto. Meu aniversário em novembro. Rodrigão, vamos juntar aí. Anota aí, novembro. Novembro a gente vai atrás de...